Fala galera, The Nogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo uma partidinha de killer, vou estar jogando de trap, vou mostrar a composição de partidos de hoje Lembrando que todos os dias, live, primeiro link na descrição, espero vocês lá Mostrar o vídeo de hoje que a gente vai estar usando nesse vídeo Vou estar usando esse addon aqui do trap A cada 30 segundos uma armadilha se abre sozinho Então basicamente, vamos supor, se tem 4 armadilhas no mapa Em 2 minutos todas as armadilhas vão estar ativas automaticamente Dando um exemplo básico, claro né Mas algumas armadilhas eu vou armar para deixá-las posicionadas em posições boas E outras, quando os sobrevintes se desarmarem elas vão voltar automaticamente Então esse addon é muito bom, é um melhor addon do trapper na minha opinião Coloquei esse outro addon aqui que me permite carregar mais 2 armadilhas de urso Então eu vou carregar até 3 armadilhas durante o começo da partida e vou poder armar bem elas Coloquei esse daqui que me dá 100% de blood points na categoria de brutalidade Perks Intervenção corrompida Assim que a partida começa, 3 geradores serão bloqueados pela entidade por um total de 120 segundos Assim que gira o carrossel Basicamente depois que eu engancho o sobrevivente eu tenho 45 segundos para danificar algum gerador E se eu danificar algum gerador ele volta a 25% do seu progresso Churrasco com tiro Basicamente depois que eu engancho o sobrevivente Se os demais sobreviventes tiverem uma distância de 40 metros do gancho Suas addon serão reveladas para mim por 4 segundos Deixo o melhor para o final Cada vez que eu dou algum ataque, algum hit básico no sobrevivente Eu ganho um stack Para cada stack eu me recupero 5% mais rápido do hit básico Chegando no total até de 8 stacks Me recuperando até 40% mais rápido do hit Caso eu golpeie a obsessão eu perco 2 stacks Então, partiu Partiu então? Bora lá Cara, esse mapa vai ser uma boa para o trap Aquele agrante tem bastante corredorzinho apertado Então ele vai me ajudar bastante Acho que eu vou colocar a trap aqui Acho que eu vou colocar bem aqui Só de zoos, vou colocar uma nesse matinho aqui O cara não vai nem ver Porque ele só vai cair, tá ligado? Tem mais uma trap aqui que eu posso pegar, beleza Já vou pegar e já vou posicionar ela Não, aqui não é muito bom Colocamos bem aqui Não, calma aí Vou colocar mais para trás Se o cara vier desarmar ela vai se abrir sozinha Então eu não tenho com o que me preocupar Aqui mesmo, vou colocar aqui mesmo Dá aquela volta sozinha mesmo, né? Aproveitar Pulou, sabia E vai ficar para onde? Vem para cá mesmo? Como é que não deu tanto de... Estranho, não deu aquele... Isso aqui ia dar mais barulho quando eu tivesse subido ali Vamos lá Ela vai ficar nesse... Não, não vai ficar nesse loop Vai correr para trás da casa Ficar uma trap bem aqui Vou dar a volta já, né? Eita, nós caímos na minha cara Jurei que era ela, mas é a Nia Tá bom, pelo menos eu dei mais um hit And survivor Bora para cima Vai, Nia, vai Desviou da trap e caiu Eu acho que a Sania não... Nossa, caiu na trap Eu acho que a Sania não tem dead hard É, uma das que abriu sozinha ainda no mapa ainda É, essa daqui abriu sozinha, eu nem fiz nada Que bom, essa trap aqui foi... O jogo posicionou ela bem, hein? Vou até deixar ela ali Volta aqui Dá a trap ali, o jogo posicionou bem Ela vai se abrir sozinha conforme a partida vai passando Peguei Beleza Vem comigo Cadê o gancho? Cadê o gancho? Cadê o gancho? Gancho, 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 gancho Bora lá Dá um pop Nossa, eu vi a guria correndo Pô, eu te vi correndo, meu filho Sprint burst É, ela não tinha dead hard mesmo É, ela não tinha dead hard mesmo Era dead sprint que ela tinha Caiu Droga Cara, acho que a Sia Trap não tá muito legal aqui Eu acho que vou colocá-la no pé da escada Vai ficar bem melhor Bora pro gancho Bora pro gancho Deixa eu ver aqui Tá aqui ainda Peguei Agora com o save the best eu vou recuperar rapidinho do hit Só não posso atacar a minha obsessão agora Gente, fazendo gerador Colocar uma Trap bem aqui Colocar outra aqui Tem que levar a obsessão pra alguma Trap, mano Tá, não vai dropar Tá, tu vai tomar hit então Dropa, isso Cadê os caras agora? Vamos ver se eu acho É, tem gente pra cá O guria aqui não tá ferida Caiu na Trap, boa Deixa eu dar um pulo lá Deixa eu dar um pulo Ah, já saiu da Trap, mano O guria saiu muito rápido Pelo menos vai morrer agora Agora com o gancho Tá bom Tá bom, um morreu Tá bom, um morreu Porque essa mina vai cair de qualquer jeito Ah, Dead Hearts pra salvar Chegar na janela agora salvou Os caras não fizeram nenhum gerador guri Fica fechando Ai, ai Nossa, o cara derrubou a mina, mano Vou deixar ela escapar Vem comigo Bora pro gancho Aqui de baixo Vamos fazer um gerador bem longe Cabário primeiro Pessoa que tá ferida Boa, caiu na Trap Não importa que tenha tempo de chegar Vai, 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 vai Outra pessoa vem tentar salvar Não tá por aqui Será que foi salvar já? Acho que não Foi, foi Ai, ai Dead Hard, beleza Isso eu vou deixar no chão Cadê a outra pessoa que tava por aqui? Ainda tá aqui, cara Tá bom Cara, a outra pessoa curou Beleza Bora pro gancho Eles vão tentar se curar Não vai dar tempo Pelo menos não de curar os dois, né Meu Deus, perfeito Agora essa daqui morre Outra tá indo lá salvar A outra também vai morrer no próximo gancho A outra também vai morrer no próximo gancho E já era Bora matar Ela traz a pessoa que vai morrer no próximo gancho Ela não tacou a palestrita aqui antes, né Boa, garoto Deu certo Agora morre mais um e já era É só procurar o outro cara É só procurar o outro cara no barbecue Nossa, ele tá Bem numa posição favorável Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que tá esse cara Já achei Ele pegou o medkit pra se curar Vai morrer Meu Deus Meu Deus, jogou mal Já era Bora pro gancho Acho que eu passo É, vai dar tempo Morreu Já era GG Tudo mais Então o vídeo de hoje era isso Obrigado que a gente ficou até aqui Deixe se você gostei E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Falou